O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai se aquecer a tarima Eu nunca vou ver Tira a sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou cantar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Paxia quer sentar em mim Eu nunca vou te mostrar Vou tirar sua louca Vai mostrar Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Paxia quer sentar em mim Eu nunca vou te mostrar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz se aquece a andar em mim Eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz se aquece a andar em mim Eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faz se aquece a andar em mim Eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim Eu nunca vou ver, não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca vou ver, não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Rimpi nesse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Rimpi nesse rabetão, ela já tá louca Vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca vou ver, não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Rimpi nesse rabetão, ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinha esse rabetão, ela já tá louca Pra se aquecer a cara em mim, eu nunca vou sozinha Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, e pinha esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, e pinha esse rabetão Ela já tá louca Pra se aquecer a cara em mim, eu nunca vou sozinha Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, e pinha esse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, e pinha esse rabetão Ela já tá louca Pra se aquecer a cara em mim, e pinha esse rabetão Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, e pinha esse rabetão Ela já tá louca O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o pedido a mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o pedido a mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o peitinho Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Pachá quer sentar em mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Eu nunca vou chorando Tira só louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Pachá quer sentar em mim Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou ver, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Pai moço